Os três da H3 já eram amigos de longa data quando se despediram das antigas profissões para se dedicarem à gastronomia. Abrem o restaurante Café 3 na Avenida da Liberdade e já na altura são os hambúrgueres que se destacam na Imenta. Seria o mote para um conceito inovador. Uma cadeia de hambúrgueres que serve boa comida, a preço acessível e com rapidez. A H3 nasceu em 2007. Por que não fazer estes hambúrgueres nos centros comerciais que realmente eram um fenómeno em Portugal? Este conceito faz-se por melhor. Nós temos hambúrgueres que são de 200 gramas, são 100% frescos, são grelhados no ponto, são servidos em pratos aquecidos. Nada disto existia até ter aparecido o H3. A H3 começou em centros comerciais pequenos, mas depressa invadiu os grandes espaços comerciais e as lojas de rua. Em quatro anos, abriu 37 lojas em Portugal. Não encerrou nenhuma. Vendeu quase 9 milhões de hambúrgueres. Lá fora, está em Espanha, na Polónia e aventura-se agora no Brasil. Os três sócios dizem que o segredo é especialização e qualidade, mas também cumplicidade. Nós aqui temos umas personalidades complementares. O António é o impulsivo, o... como é que nós dizemos, o ansiolítico. O Alvano, acho que é um bocadinho o mentor. O Miguel é a calma que eu nunca tive e é quem consegue levar a parte mais estressante como se fosse a coisa mais natural do mundo. Querem revolucionar o mercado dos hambúrgueres? Querem que a H3 seja uma marca global e competir com as maiores e melhores multinacionais do mundo? Querem levar os hambúrgueres azuis até onde os deixarem? Que o sentimento é exatamente o mesmo do princípio.